Juliano e Letícia Casarré anunciaram o sexo de seu sexto filho na noite de ontem. A criança será um menino, revelou o casal numa pequena festa feita para os próprios filhos. Juliano e Letícia pediram que os cinco primeiros filhos adivinhassem o sexo do bebê. Em seguida, os dois afirmaram acreditar que seria uma menina. O pai estoura um balão e vê o conteúdo azul e grita, é menino. Os dois já têm cinco filhos. Letícia tem 39 anos, Juliano Casarré tem 42. São os pais do Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10 anos, Gaspar, de 3 anos, Maria Madalena, de 2 e Maria Guilhermina, de 1 aninho. O que é? Menino. 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 Não, pai. Grupo de cada vez. Vicente. Menino. Inácio. Menino. Maria. Menina. Menina. Despaço. Menino. Ano. Irmã. Ano. Menino. Mamãe. Menina. É um, é dois, é três e... Vem mais um moleque aí, Gaspar. Apa-a-goceira que nem você. Senhoras eelatif. É um moleque aí. Ah, moleque aí. Hum... É um moleque. É um moleque aí,水nan. Hum... O que é isso?